Alguns minutos atrás, uma pessoa apagou o teu nome da lista de contatos do celular dela e apagou também a tua foto. Escuta, porque alguém acabou de desistir de você. Ele manda o que levar a sala. Nesse exato momento, deste domingo 24 de março, eu vejo alguém entrando na lista de contatos, apertando no teu nome e indo na opção excluir. Após isso, ela vai na galeria de fotos e apaga a tua foto permanentemente. Sabe por que? Estou todinho arrepiado. Todinho arrepiado. Da cabeça ao pé eu estou sentindo uma unção profética. Eu vim ser profeta na tua vida. E tem alguém que desistiu de você e desistiu porque Deus entrou na beleza. Oh glória!